A religião como esse ambiente de transformação, de acolhimento das almas e que estabelece, tem condições de estabelecer pontes entre todas as pessoas, todas as áreas do saber é o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo propõe desde os seus primórdios e nós nos emocionamos ouvindo as palavras do saudoso irmão Alziru Zarur ao proclamar a religião divina em Maringá, no Paraná, em 7 de outubro de 1973 e o entusiasmo do povo ali representado pelo Dr. Osmar Carvalho e Silva falando com todo aquele coração da alegria de ver se cumprir no mundo um momento histórico profético de transformação das nossas almas, de compreensão de que nós precisamos viver a nossa religiosidade pelo amor, o amor que Deus nos inspira é a grande força de reconexão das criaturas com o seu Criador então a partir dessa inspiração tão solidária, tão generosa, tão inclusiva é que nós seguimos aqui no Assunto é Jesus hoje vamos aprender muito ainda com esses ensinamentos mas agora nós vamos ao intervalo nós já voltamos, aqui o Assunto é Jesus Assunto é Jesus Reflexões da alma Reflexões da alma Reflexões da alma Reflexões da alma Diz Pai Maneto O homem e a verdade O homem da verdade, pela verdade de Deus é despertado onde estiver inclusive no mundo espiritual O homem da verdade, pela verdade, pela verdade, pela verdade O homem da verdade, pela verdadeются que é um crime e difícil é believed O homem da verdade, pela verdade, pela verdade, pela verdade A verdade, pela verdade O homem da verdade, pela verdade Nesse espírito que tanto nos inspirou no bloco anterior da proclamação da religião divina, nós agora nos preparamos para a prece acompanhando a definição da religião do amor universal. De autoria do saudoso irmão Alziru Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em italiano. Música 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 A religião do terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Música É mais que toda a religião, é toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Música 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 Assinado ao Zírus Arush, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarush, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em italiano. E agora, assim, envolvidos por essas energias de tanta paz, de tanto amor, nós vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração diante de Jesus, que tem todas as respostas para a nossa vida. Vamos mentalizar a paz de que necessitamos, as respostas do céu para as nossas lutas no campo da saúde, no campo profissional, para as nossas lutas familiares, existenciais e interiores. Vamos abrir diante de Jesus o nosso coração. E clamamos juntos ao Cristo de Deus, por sua volta triunfal. Ora vem, meu Pai Celeste! Ora vem, excelsa luz! Ora vem, Divino Mestre! Ora vem, Senhor Jesus! O Cristo! Amém. Amém. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos, então, agora, esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos ó bondade, ó beleza, ó perfeição. nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Lá vem Jesus a caminhar. Lá vem Jesus a caminhar. Ele que fará de nos chamar. Há do chamar. Vamos, sim, com Jesus, vamos, sim, com Jesus. Vamos, sim, trabalhar pelos nossos irmãos Sem parar É me beber Pede Jesus Com Teu amor Com Tua luz Dá-nos forças, Senhor Nós queremos seguir Confiando, Senhor Só em Ti Hoje sim o amor Vem da LVP Só Jesus é pastor Só Jesus é poder Faz aror quem nos der Este campo de luz Inspirado também Por Jesus Lá vem Jesus A caminhar Já começou A nos chamar Vamos sim Vamos com Jesus Vamos sim Por Jesus Hora do Ângelos A cruzada do Ângelos A cruzada de oração e vigilância Vigilância Apresenta A mensagem da Ave Maria Na palavra Na palavra do proclamador O que a outra santa O que a outra santa dizia 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 Amém. 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 Dentro da Cruzada de Oração e Vigilância da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos. Glória Lima Comunale, José Lima, Miguel Carvão Toledo, Rosiana Barreto, Maria Conceição Cobolt, Alvacir José de Souza, Maria Adélia de Souza, Edivaldo Ramalho, Maria Isaura Aparecida Luz, Michele Cortez Maria, Alziro Menezes Tavares, João Salles dos Santos, Fátima Tavares Dias, Marcos Flávio Pessoa, Tobias Vioto, Sara Leia Maria Esterenberg Brasílio, Ruth Pereira Rangel, Nadir Maria Luz, Abigail Cristina Malta, Valdemar e Davi Valdemar da Luz, Marilene Gonçalves Lacerda, Shirley de Queiroz, Luiz Carlos Duarte, Magali Pérez Carneiro, Zélia Duarte, Leopoldina Maria, Elisângela, Augusto Valentim, Marcelo Augusto e Marcos Paulo Cobold, Davi Valentim do Nascimento Cobold, Marluce Cristina do Nascimento de Sá Luz, Daniele da Silva Camargo, Ana Lívia Pereira da Silva, João Batista Nunes de Souza, Genilda e Rosenilda Pereira de Souza, Antônio Bueno de Camargo, Maria Odete, Maria Madalena e Olívia Coelho Pereira, Osmira Lousada da Rocha, Andréia Cirila da Luz, Lara e Larissa do Nascimento de Sá Luz, Marcelo Augusto Filho, Yuri Arthur Valentim Cobold, Cláudio Lopes Félix Farina, Luca Lopes Félix Farina de Góris. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Clélia Delcarlo Romani, Cláudio José Moreira Gomes, José Clênio Moreira Cunha, Odete Aparecida Ferreira Pereira de Andrade, Edson Pereira Correa, Laura Cabral Cantalício, Lázara Cândida Rodrigues, Walter Rodrigues de Araújo, João Machado Ribeiro, Miguel Ponce Saad, Regiane Valverde, Conceição Marques e Pedro Alves Maldonado, Geralda Pereira Marques, Rosângela Vidal Maldonado, Nelly Grande de Carvalho e Teresinha de Jesus da Silva Chaves. Além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o Templo do Ecumenismo Divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus para o simples de coração, Jesus, Cristo Ecumênico, Estadista Celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Eu sei, Senhor, que não mereço nada. Mas ponho em tuas mãos, humildemente, meu coração que sofre e resignada, minha alma aguarda, confiante, crente. Quando eu chegar ao termo da jornada, em que a morte emboscada espera a gente, tem pena da minha alma amargurada, vê que eu também sofrio e sei clemente. Perdoa-me, meu Deus, se eu sou culpado, se tanto crime fiz, tanto pecado, que hoje chore o contrito e dá, Senhor, que no coro glorioso que te exalta, não se sinta falta, no céu profundo, não se sinta falta, da minha voz cantando em teu louvor. Amém. 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 És a razão de se alegrar nosso coração. Querido Jesus, só em Ti, amor, Tu és a razão de se alegrar nosso coração. Amém. Querido Jesus, só em Ti, amor, Tu és a razão de se alegrar nosso coração. Amém. 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 Quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo E para isso convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho Ele disse, pedi e Deus vos dará Buscai e achareis o bem Batei e a porta vos será aberta E nós confiamos em Jesus Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada Dedicamos as bênçãos dessa oração ao irmão Luiz Carlos Duarte de Santo São Paulo Ficou muito emocionado assistindo ao segundo capítulo do documentário Sobre os 48 anos da proclamação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo E ele se recordou da voz do saudoso irmão Alziro Zarur no rádio, na sua infância É muito bonito, né irmão Luiz Carlos, nos recordarmos a partir desses registros maravilhosos A nossa gratidão ao irmão Paiva que preservou esse conteúdo de tanta emoção De tanta força espiritual que ainda hoje muito nos conforta E que muitas gerações há de confortar ainda Oramos por Sara Leia Maria Esterenberg Basílio de Atibaia, São Paulo Está participando pela primeira vez, seja sempre muito bem-vinda Oramos pelos familiares e amigos de Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba Apoio de Atibaia